Quero te falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim O que vem quer Me deixa amarrar Em casa trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Ei, sai do tom, roda e para lá Ainda fala que eu sou seu Toninho Ô linda Não demore lá no cabaré Me volte mais cedo Estou te esperando Gostoso é viver Te amando Ô linda Não demore lá no cabaré E volte mais cedo Estou te esperando Gostoso é viver O que faz pra Esse cara é o que vem Esse cara é doido Mais cedo Estou te mais cedo Estou te esperando Gostoso é viver Te amando Ô linda Não demore lá no cabaré Um abraço Um abraço Um abraço aos meus amigos Pingus, cachaceiros, sacana Também que nem eu Edmundo, cd, zé fininho, cd Ô pé de cana da gota serena Confesso que estou apaixonado Vai perigo Vai perigo Que vivo sofrendo Inocente Tudo do meu pão Pode não O abraço aos meus amigos Sabe Rito do povo E vou pro Brasil Ou até uma xingida Mas eu E morro tonela Lá no estúdio Sede Sede